Legislatura. Presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.235-2023, no primeiro turno de autoria do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação matriculadas na rede pública estadual do ensino. Indago ao relator, deputado Denis Cândido, se está em condições de emitir seu parecer. Boa tarde, Sr. Presidente. Estou sim. Por favor, com a palavra, deputado Denis Cândido. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.235-2023. De autoridade do deputado Ulisses Gomes, a proposição empígrafe dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação PIA para alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas na rede pública de estado de ensino. Na proposição em análise, autoriza a implementação de protocolo individualizado de avaliação PIA para alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação nas escolas públicas e estaduais. Concordamos com a modificação proposta pela comissão anterior, pois essa está em consonância com o princípio da consolidação das leis, que deve reger a atividade legislativa. Além disso, a alteração preserva a essência da proposição e pode contribuir para tornar a escola um ambiente inclusivo e acessível a todos que dela participam. Em face ao exposto, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.235-2023 no primeiro turno na fórmula substitutiva nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Está lido aí o meu parecer, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 911-2023, que declara de utilidade pública a associação centro de desenvolvimento do autista com sede no município de Paraguaçu. E lei nº 1.425-2023, que declara de utilidade pública a associação de voluntários e pais de autistas de patrocínio e região com sede no município de patrocínio. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres da redação final. Passa-se a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Maria Clara Marra, PSDB. E requer, seja formulado, voto de congratulações à Associação Mineira de Reabilitação, que promove o tratamento de reabilitação física e neurológica para crianças e adolescentes pela conquista do prêmio Melhores Organizações Não-Governamentais, promovido pelo Instituto DOAR, em parceria com a agência O Mundo Que Queremos e apoio da Ambev, consagrando a instituição como integrante do grupo das 100 melhores ONGs do Brasil. É que... Sala de Comissões, 12 de março de 2024. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu quero passar a palavra ao deputado Grego, vice-presidente da comissão, para falar do requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos. Requerimento de número 7.572, de 2024. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do rendimento interno, seja realizada audiência pública para debater as pautas relacionadas aos direitos da população com o transtorno do espectro autista, TEA, e demais transtornos do neurodesenvolvimento. A ser realizada no mês de abril, em ocasião da celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. deputado Cristiano Silveira e também assinado pelo deputado doutor Maurício, presidente desta comissão. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolva a presidência ao deputado doutor Maurício, presidente desta comissão. Agradeço, deputado Grego. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.